E aí, pessoal, outro desafio de comida, mas dessa vez são várias guloseimas, né? Dessa vez eu vou ganhar. Vão ser doces. Eu vou ganhar porque... Por que, Lu? Você é a raia dos doces. Eu amo o Fini! É, hoje é dia de Fini, galera. Vou mostrar aqui pra vocês quais os fins que vão ter e a gente vai ver como é que esse é o desafio e quais os finais que vão ter, né, Lu? Vamos lá, vamos achar aqui. Olha aqui, pessoal, hein, Lu? Cara, eu tô arrasado. Eu tô arrasado aqui, hein? Olha só. Fini, tô... Qual que é o nome desse? Torção. Não sei se é mais divertido. Colorei. Isso aqui são dentaduras. Tá? Amoras. Bananitas. Ei, esses bananinhas são do meu preferido, sério. O meu preferido são as minhocas. Ah, então tem muito, hein? Minhocinha tem muito, Lu? Vai dar pra encher o colchão. Outra dentadura maior. Essa cozinha. Azedinho. Eu não gosto desse azedinho. Eu gosto, mas eu prefiro vermelho. Mas eu gosto desse também. Uva. Uva. Tá. Então tá certo. Tá ali os pratos. Como vai ser tudo? Eu não sei. Quando os vilões aparecerem é que vai começar. Já vai estar definido. A gente vai ver também. Vai ser surpresa pra gente. E pra todo mundo. Vamos lá. Vamos ver, galera. Vamos lá, pessoal. Tô aqui. Vou marcar o tempo, hein? Quem vai começar é... Ah, não. A irmã do It é coisa, galera. Olha a cara de malvada dela. Eu não gostei dela. Aqui, ó. Esse aqui vale um pontinho. Cada um vale um? Cada um que comer vai valer ponto. Pode ser a banana ou a amora. Cada um vale um. Vai ser por nível, né? Quanto mais difícil, mais valem os pontos. Sim. A dentadura e essa minhoquinha aqui eu acho mais difícil com eles. Sim, sim. Cada um vale quanto, Vini? Essa aqui vale dois. Cada um vale dois pontos. Dois pontos. Sim. Essa aqui, cada um vai valer três pontos. A minhoquinha... Essa é a minhoquinha? É... É o Tubes. Tubes. É Tubes o nome, hein? E essa aqui vale cinco pontos que dizem que é a pior de todas. Ok. E ali tem um copinho de água pra quem quiser... É, quem quiser tomar um copinho de água. Ok, Vini. Não precisa tomar não, tá? É, vamos lá, galera. Então, cada... Aqui tem vinte unidades, vinte unidades, vinte unidades. Aqui vinte unidades. Então, no final, a gente conta pra ver quantos sobrou de cada. Pra ver quantos fossem ela. Tá bom, Vini. Eu vou começar. É, ela tá bem decidida, parece. Três, dois, um, valendo! Vai, vai, vai. Ela já comeu um... Caramba... Ela vai comer muitos, Vini. Ela já comeu dois em... Cinco segundos. Ela vai comer muitos. Três, caramba. Vini, ela vai fazer muitos pontos, Vini. Com certeza. Não deu nem vinte e cinco, zero. Ela vai comer o quê? Três? Ela já tá pensando o que ela vai comer. Ela é uma popô, né, pessoal? Ela puxou a outra coisa, né? Esses são irmãos. Então, ela consegue comer fácil, fácil. Com certeza, essa é a pior violanda em todas. Nessa parte da vida. Olha, ela tá comendo até um marshmallow que vale mais pontos, Vini. É o primeiro? Tá. É o primeiro marshmallow dela. É o marshmallow vale cinco pontos, galera. Então, se ela comer muito dele, a casa vai cair pra gente. Vai dar erro? Calma, Vini, calma, Vini. Cara, meu amor, eu tô de novo, hein? Não, 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 não. Ela pode embole assim, não dá, pessoal, hein? Calma, Vini. Ela tá comendo igual sushi, parece um sushi. Vini, calma, Vini, calma. Cinco minutos, um minuto, um minuto vai dar, tá? Vini, é três minutos? Tem certeza? Três minutos. Vini, ela vai conseguir comer muito. Mas aí, quando ela for comendo mais, aí vai enchendo, vai enchendo e vai... Vai ficar enjoada, né? Doce, doce enjoa. Ela nem tocou na água ainda. É verdade, Vini. Caramba, mas eu vou dizer, eu tô doido pra fazer essas ricanei, porque eu adoro o Vini. Eu gosto de todos. Eu também quero muito comer todos esses. Mas caraca, Vini, ela tá fazendo muitos pontos, ela tá comendo só os marshmallows. Ela vai comer outros. E ela consegue botar tudo de uma vez, eu acho que esse é o desafio, que eu acho que a gente não vai ganhar. Gente, eu não acredito. O que vocês acham aí, gente? Vou botar o meu máximo, mas vai ser bom. Eu acho que a dona Penny come muito doce. Ela pegou dois de uma vez, dois de uma vez. Ela botou dois na boca de uma vez. Não, gente, não, gente. Eu acho que Vini, eu não quero conseguir. Eu quero pedir desculpa aí pra quem tava torcendo pra gente já. Calma, Vini, a gente nem foi ainda, calma. Ela botou dois daqueles, o maior de todos de uma vez. Caramba. Calma, Vini, calma, Vini. E agora já foi mais da metade do tempo. Pelo menos isso. Um minuto e 45 vai dar. Tá, vai chegar em dois minutos. E ela tá olhando pra eles como se fizesse mais, hein? Não sei, Vini, ela tá pensando. Ela pegou mais um, Vini. Ela nem tocou nesse... Eu acho que ela vai comer todos, Vini. Sim. Essa aqui ele nem tocou, essa aqui ela nem tocou. Caramba. Caramba, pessoal. Um, dois minutos. Faltou um minuto ainda, tá? Vamos lá. Ela só comeu umas dentadurasinhas, umas bananinhas. Ela gostou do machimelo, Lua. Eu também acho. Já é, o Vini. Já é, o Vini. Dois minutos e dez. Ah, não. Ela já comeu três, seis, nove, dez machimelos. Ela vai comer agora. Um décimo, hein? Caramba. Ela agora... Só de machimelo ela fez 50 pontos. Calma, Vini. Calma, Vini. Tá tudo bem. Lua, só de machimelo ela fez 50 pontos. Olha, ele vai comer uma dentadilita, hein? Dois minutos e trinta, tá? Tá acabando, tá acabando. Tá acabando. Vamos botar pressão nela, né? É isso aí. Ela tá nem aí. Ela fez uma cara de debochada, Vini. Sim. Eu acho que ela já tem certeza que ganhou. Mas também depende do outro vilão, né? Que foi com ela. Porque você comeu muito. A gente comeu muito. Eu como muito? A gente comeu. Como muito. Vai lá. Acabou o tempo, tá acabando. Tem 15 segundos. Tem 15 seguninhos só. E a gente vai fazer a contagem no final, hein, galera. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3. E tu morra direito. Um. Acabou, Vini. Acabou. E agora nós vamos pra contagem da Penny. Irmã do Itacoza. Eu acho fácil, eu acho fácil. Muito fácil. Nossa. Vamos contar, galera. Pessoal, fizemos a contagem aqui. Deu 66 pontos. Ela comeu 10 desse, que deu 50. Comeu 7 desse, que deu 14. Comeu 2 desse, que deu mais 2 pontinhos e 66. Foi bom, eu acho. Foi bom. Mais 3 minutos e eu fazia assim. Caramba, nossa. Ela se acha, hein? Vamos nós, vamos nós. Galera, veja a unha. E aí, Lua? Tá preparada? Toca aqui, toca aqui. Eu tô sentindo que você vai comer muito, hein? Vai, Lua. Bota pegada. Vamos começar, hein? 1, 2, 3. Valendo, vai, Lua. Isso. Vai no machimelo. Vai no machimelo. Isso aí, Lua. Tem a minha aqui, qualquer coisa, hein? Olha só, 5 segundos, Lua. Já veio. Isso, já comeu 2. A Lua também tá colocando todinho na boca, hein? Agora 2 na boca não vai dar, não. Só a irmã, Lua, Lua, Lua. Não vai dar, não. Só a irmã, Lua, 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 Lua. Eita, pegou 3. Isso, vai, Lua. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Banana, banana, não. Detadura. Lua, como detadura. Esse aqui é um pouquinho só. Deixa um pouquinho pra lá. Vai nos outros, vai nos outros. 30 segundos já. Ih, galera. 30 segundos. Caramba. Ah, Lua, 30 segundos já não tem comido nenhuma desses tubinhos. A Lua colocou já pra dentro rapidão. Ih, Lua, vai no machimelo, Lua. Vai no machimelo. No machimelo, vai no machimelo mais pontos. Você gosta desse de uma? Ah, é. Uma pessoa também tem que comer o que gosta, né? Tá. A Lua já comeu muito machimelo. Comeu alguns de uva. Comeu um lamora. Deitadura também não comeu um que eu lembro. Isso, Lua, vai. Pega tudinho assim, ó. Com tudo, vai, vai. Não? Tá. Isso. Isso. Vai pra que tu vem. Vai pra que tu vem, Lua. Isso. Vai, treinei. Isso. Isso. Aí, mano. E tem conhecimento. Tem visto isso aqui agora. Pra ela ver o que é comer muito. Tá. Ai, ué. Eu acho que ela... Eu acho que não foi chateja boa não, pessoal. Tá. Um minuto e meio. Quase. Um minuto e 25. Uma hora depois. Na vez que eu... Que foi eu. Eu vou comer muito tubinhos. E muito daqueles, eu acho. E... Esse é de um ponto. Vai lá, Lua. É... 2 minutos e 20. 2... Tá quase 2 minutos agora. 2 minutos e 20. Vai, Lua. Vai, Lua. Vai, Lua. Vai, Lua. É, uma abinha, abinha. Eu não posso tocar. Eu não posso tocar. Mas toma uma abinha. Isso. Isso. Bota na boca e desce. Bota na boca e desce. 2 e 30. Caramba. Galera, dá para ser que o tempo da luta está demorando mais, hein? Eu estou gostando. Eu estou gostando. Tem que abrir, assim, a calça para o bucho, sabe? Vamos lá. 2 e 45. E... 2 e 50. 10 minutos, Lua. Tá nos 10 minutos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Não parava, não, Lua. 1. Acabou. E aí, Lua? Qual foi a sua maior dificuldade? Todas. É muito doce. Todas? Muito doce. Vai ter que passar um mês sem comer doce agora, hein? Vou escovar o dente agora, que é importante escovar o dente depois de comer doce agora. Com certeza. Vamos fazer a contagem da Lua, hein? Pessoal, fizemos a contagem aqui da Lua. Ela fez 57 pontos, tá certo? Desculpa, a time é muito difícil. É mais difícil do que parece. E a Penha é uma vilã. Acho que ela come muito. Não, eu achei que a Lua foi muito bem, porque a Penha tem uma boca muito grandona. Ela é uma vilã. Então, Lua, você foi bem. Toca aqui. E não se preocupe, eu vou tirar essa diferença, hein? Vamos ver qual é o próximo vilão. Vamos lá. Caramba, olha quem tá aqui aí. Uma malvada da Arlequina. Então, vamos lá. Vai ser contra ela. Ela que já tá muito acostumada nesse trafim. Já passa um ponto de vários, galera. Então, ela come muito também. Vai ser difícil. Vamos começar, hein? 3, 2, 1. Valendo! Começou. Ela foi lá nos tubinhos de uva igual a Lua. Tá imitando a Lua. Tá imitando a Lua. Ela quer ser a Lua, é. Ela quer ser a Lua. Ela tá querendo imitar ela. Hum, você que passou 20 segundos dela só com o meu 2. Só com o meu 2. É, eu acho que ela vai de novo estragar o jogo. Ela, é, o último eu acho que perdeu com conta 10. Não, tô brincando, tô brincando. Vai lá. É, 30 segundos só com o meu 2. Eita, ela foi no Macho Melo. Que vale muitos pontos. Vale 5 pontos. Esse Macho Melo. Tá. 40 segundos. 40 segundos. Você até agora fez 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos ela fez, hein? Eu tô contando. Eita, o Macho Melo vai fazer 15. 15, 15 pontinhos e vai dar 1 minuto. Se for na 15, 30, 40, se ela for nessa média vai dar 45 só, hein, galera? Então, vai tá bom. Então, vamos ver. 1 minuto. 1 minuto. Tá. 1 minuto. Chegou. Chegou. Tá chegando. Uma hora depois. 1,30. 1,30. Passou metade do tempo já. Ela comeu alguns marshmallows, tá? Uva. Eu acho que ela tá dentro, galera. Comenta aí. Comenta. Coloca pra quem vocês tão torcendo, hein? Coloca aí. Hashtag Vinilua. Ou hashtag Irmã do Itacoisa. E... Irmã da... Eita, eu pensei agora, galera. São as irmãs, hein? São as irmãs dos milões mais fortes, né? Imagina se fosse contra eles. Tá certo. 2 minutos. Vai dar 2 minutos. Eu fiquei com medo quando eu vi a irmã do Itacoisa com aquela bocô, né? Mas agora eu tô achando que a gente vai ganhar, hein? Ela tá... Eu acho que ela vem com tudo barriga, pessoal. Ela não me entendeu mais. Eita, eu tava carinho. Eu vou ficar calado. Eu vou mais tentar minha piadinha, né? Porque ela tava meio brava comigo. 2,15. 2,15. E aí... Ela comeu dois de uma vez agora, né? Só porque eu falei que tava com doisinho de barriga, né? Comeu dois, tá bom. Nem me cara aqui. E você vai ver que o próximo sou eu, hein? 2 minutos e 30, galera. Tem 30 segundos. E eu acho... Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa nos pratos. Então eu acho que ela não comeu muito, não. Tem muita coisa no prato, hein? 2,35. 2,40. 2,40. Vai... Falta os 20 segundos. E aí? Vai achar que vai ganhar? Você acha que vai ganhar? Vamos ver. Vamos ver. 2,45. 15 segundos. E vai pra os 10 minutos... Ou 10 segundos, hein? 10 segundos. Ah, não. Ela comeu logo isso. Faz 5 pontos. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Acabou. Acabou o tempo. Vamos fazer a contagem da irmã da Arlequina. Pessoal, olha aqui. A irmã malvada da Arlequina fez 40 pontinhos. Foi a pior de todas, hein? Eu disse que a Lua foi bem. É que a irmã do Itacozera... Tá passando mal. Pode ir, pode ir, pode ir. Valeu, valeu. Vamos pra minha vez agora, né? É, vamos lá, hein? É minha vez, pessoal. E aí, Lua? Vim, eu acho que eu tô confiante que você vai vencer, hein? Você sempre vem. Tá, eu vou pedir... Eu vou trazer a Mickey pra me ajudar. Não pode, Vim, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode comer isso. Ela quer participar. Não pode comer isso. É só o seu. Tá, tá bom. Então vamos lá. Pode começar, hein? Um, dois, três e... Valendo, tá valendo, Vim. Eu vou começar aqui. Quanto pontos a gente fez aí? Esse ponto vale cinco. Cinco pontos cada um. Tem que fazer quantos? Não sei, Vim. Eu não sei muito bem de matemática, mas eu acho que... Eu não sei. Não prefiro não opinar. Vou botar a banana assim, ó. O sanduíche. Uhum. Caraca. Hum, essa banana é muito gostosa, pessoal. É, comente uma vez, assim, tudo isso, Vim. Mas só vale um ponto a banana, Vim. É, muito gostosa. Mas, Vim, só vale um ponto. A gente vai perder. Mas tá. Eu compro, então. Combeu tubiosa. Ninguém combeu tubiosa. Vim, para de brincadeira. Quarenta segundos e eu acho que a gente vai acabar brincando. Perdendo, Vim. Não, será para dar assim, ó. Ó, ó, ó. Aí, ó. Hum. É, tá bom. Pode ser também. A gente tá me sorrindo de comer. É, gostoso, Vim. Eu comi quase todos na minha, no meu dia. Eu comi, ó. É, então come isso aí. Come muito desse, Vim. Come o máximo que você consiga. Um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Vai, Vim, vai, Vim. Vai, Vim. Você consegue. Come daquele, Vim. Eu que mais vá. Comi. Dá. Não. Uma aguinha, né? É bom uma aguinha, Vim. Vai dar já metade do tempo. Tá quase dando metade do tempo. Um minuto e vinte. Um minuto e vinte. Vai, Vim. Vai comer três de uma vez. Três. Será, Vim, que você consegue? Mas a gente agora botou dois. Ou três. Não sei. Vim, ela botou dois. Ela botou dois. Caraca, Vim. Ela botou três de uma vez na boca. É isso aí, Vim. Tá acabando a água, Vim. Você não vai mais conseguir beber água. Só tem direito a um copo. Um minuto e quarenta e três, Vim. Vim, não faz isso. Gente. Vim, você vai ter que escovar o dente depois disso, hein? Gente, vai dar dois minutos, Vim. É melhor você comer aquele. Aquele é o que mais vai do ponto, Vim. A gente vai acabar perdendo, Vim. É sério. Dois minutos. Dois minutos. Falta menos de um minuto. Por desastre, sei lá. Mastiga, Vim. Mastiga, porque só vale se tiver engolido. Não adianta só botar na boca. Vim, a gente vai perder. Come dessa aí, Vim. Vim, come dessa aí. Eu nem sei quanto... Açaí. Não, Vim. Não. Os dois vezes, come dessa aí. Não, come daquele. Isso aqui a gente vai perder. Gente, o vim é um monstro. Acabou a água. Acabou a água. Sabe quanto, Vim? Vinte segundos. Quantos pontos eu tô... Eu não sei, Vim. Eu não sei contar direito sobre pressão. Quando acabar, eu conto. Eu não gostaria disso, Vim. Falta dez segundos, Vim. Dez segundos. Come mais um daquele. Vai, Vim. Só mais um daquele. Oito. Sete. Mas eu vou comer agora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Parou o tempo. Agora vamos contar... Eu acho que eu vou ter que ir pro dentista agora. Escovar o dente é importante, Vim. Vai lá escovar o dente que eu vou contar quantos pontos você fez. Tá. Gente, o Vim fez 90 pontos. Uau! As vezes eu não saí vivo dessa. Eu acho que você vai ter que ir ao colete, porque vai dar uma dor de barriga gigante. Tudo isso que você misturou, não pode comer desse jeito, Vim. É, mas eu queria só ganhar dos vilões. Então eu dei pro máximo. Com certeza. Eu tava comendo, 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 comendo. Não queria nem saber o que ia ganhar. É, enfim, então, gente. Ganhamos de lavada, hein, então? Se inscreve no canal. Se inscreve aí, galera. Deixa muito like, se inscreve lá no canal da Beninha também. E comenta outros desafios de comida que vocês querem que a gente faz. Quais outras comidas vocês querem e contra quais e nós. Sim. É, comenta aí que eu vou ver. Eu tô achando que a Penny é uma vilã de peso. Se ela fosse contra, sei lá, junto com o Coringa, talvez ela ganharia. É, faz o seguinte, galera. Comenta quais os vilãs que vocês querem, quais as comidas. E o que eu achar melhor aí, eu vou fazer a próxima, tá? É isso aí, gente. Beijo. Beijo, galera. Muito bom. Tchau. Tchau, tchau.